E se eu te falar que todos os dias eu consigo fazer entre 500 e mil reais jogando no Fortuny Tiger, tá? Infelizmente tem muita gente que não conhece, né, uma estratégia correta de conseguir ganhar nesse joguinho de uma forma totalmente segura. Então se você tá pensando em jogar, não joga, tá? Fica comigo até o final desse vídeo pra saber essa estratégia secreta por trás dos altos ganhos que as pessoas têm mostrado aí na internet. O joguinho Fortuny Tiger ficou muito famoso aí nos últimos meses. Muita gente mostrando que tá ganhando dinheiro com ele, só que as pessoas fazem parecer que é muito fácil. É só você colocar o seu dinheiro lá e você vai ficar aí milionário do dia pra noite. Só que a realidade não é essa, tá? Só que no meu começo, quando eu comecei a jogar, eu caí também nesse conto do vigário, tá? Eu joguei no joguinho do Fortuny Tiger, coloquei um dinheiro que na época eu não podia perder e acabei aí perdendo, tá? Essas plataformas, gente, ganham dinheiro com essas pessoas que jogam aí de qualquer jeito, contando com a sorte, tá? É com esse tipo de jogador aí que essas plataformas ganham dinheiro. As pessoas mostram os resultados, mas não falam como que elas conseguem ter aqueles resultados, né? Como eu comecei a perder lá o dinheiro, eu comecei a conversar com pessoas que mostravam que estavam tendo resultado. Eu falei, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Quando um rapaz lá no Instagram acabou me respondendo, muitas das pessoas que eu mandei recado. Infelizmente, eles falam, ah, qualquer dúvida pode mandar recado, mas você manda e eles não te respondem. Só um rapaz me respondeu lá pelo Instagram, eu comecei a conversar com ele, falei que tava perdendo, como que ele fazia pra ter aqueles resultados. E ele me falou que por trás aí dos resultados dele, e agora os meus, ele utilizava aí os famosos sinais, tá? Esses sinais, o que que é? É uma inteligência artificial que ela consegue identificar exatamente a hora que o joguinho Fortuny Tiger, ele vai pagar, tá? Então, quando ele identifica lá o momento de você entrar, ele vai te enviar e você vai fazer a entrada nesse jogo aí na mesma hora. E você vai ganhar aí de uma forma totalmente aí segura, sem correr risco, sem arriscar aí o seu dinheiro. Infelizmente, muita gente perde dinheiro nesse tipo de jogo sem poder perder, tá? Então, essa é a estratégia que muitas pessoas têm utilizado. Antes que eu me esqueça, eu sei que vocês vão pedir. Eu vou deixar os sinais que eu utilizo na descrição do vídeo e também afixado aí no primeiro comentário, tá? Que é pra você também, né, caso você queira, tá utilizando os sinais pra ganhar de uma forma segura aí todos os dias no joguinho Fortuny Tiger. Pra você que entra aí só uma vez por semana ou no final de semana, vai lá e conta com a sorte. Mas pra você que quer ganhar dinheiro todos os dias e fazer, quem sabe, aí uma nova fonte de renda pra você, pra sua família, pra te ajudar aí nas contas da sua casa, eu aconselho sim, tá utilizando os sinais pra ganhar de uma forma segura. Então, espero aí ter te ajudado com esse vídeo e que você comece aí já a faturar nesse joguinho. Até a próxima, beijo, tchau! E aí 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 E aí